Deus Criou o Céu e Terra Natureza revoltou com toda sua franqueza O rico fica mais rico, o pobre só a tristeza Aonde havia mata, hoje só se vê clareza Lá os pássaros não cantam com sua delicadeza O frio se envenenado, não se vê peixe na mesa Jesus Cristo está voltando, posso lhe ter com certeza O homem há de pagar por toda sua proeza Jesus Cristo irá cobrar, quero ver sua defesa Para aqueles que ficar, vai ser grande a beleza Em breve vamos estar ao lado de Jeová Cheando em sua mesa